Bom dia, bom dia! Estou aqui para mais um convite, convite esse que se chama A planta mais cara do meu jardim. E quem me convidou para esse projeto foi a Márcia Neves do canal Márcia Neves Eu e Deus e a Lugia do canal Dalu. Então, esse projeto é uma parceria da Márcia Neves e da Vilma Galvão, Amor às Plantas. Elas fizeram essa parceria para mostrar qual a planta mais cara do seu jardim. E a Márcia me convidou e a Lugia do canal Dalu também me convidou. Então, eu não sei qual a planta mais cara do meu jardim. Porque tudo aqui vale ouro, só que quando eu comprei, comprei tudo pequena, muda pequena. Não foi caro quando eu comprei. Mas, no que eu pude ver, pesquisando, essa lindeza aqui é valiosa. Que é o meu chique-chique, preço que eu vi na internet, 140 reais para cima. Até tinha um rapaz que vendia aqui na minha cidade, que era esse preço, 130 eu acho que estava. Daí eu não comprei não. Fiz uma troca com uma mulher que tinha aqui na cidade, consegui trocar com ela em outra planta. Mas, eu acredito que seja o chique-chique mais caro aqui do meu jardim e o Brasileirinho. O Brasileirinho também é muito caro pela internet. Ele é mais de 100 reais também a muda. Uma mudinha pequena. Mas, esse aqui eu consegui pegar de onde tinha uma plantação. Daí eu consegui essas mudas. Mas, eles são muito valiosos aqui para mim. Se eu fosse comprar todos eles no tamanho que está aqui, seria um absurdo de caro. Seria mais de 400, 500 no tamanho que está aqui. Esse aqui está enorme. Comprei ele em muda pequena. Já tem mais de 8 anos, eu acho. Muito valioso. Não vendo, não troco, não dou. Então, aqui para mim tudo é preço de ouro. Mas, lembrando que eu comprei muda tudo pequena. Comprei coroa de frade no valor de 50 reais, que são essas aqui. 50 reais cada estava. Então, essas são minhas plantas mais caras que eu comprei. Foram as coroas de frade que saíram no valor de 50. Acho que foi. As mais caras. Então, tudo aqui para mim é valioso. Porque estão muito grandes agora. Se fosse comprar uma coroa de frade nesse tamanho aqui no viveiro, seria mais de 100 reais. Então, acredito que essas são as mais caras. Está tudo lindo. Olha só esse aqui o tamanho que está. A minha cabeça de velho. Era uma cabeça de velho, agora está enorme. Não sei mais a quem pertence. Está lá nas alturas. Agora, imagina se fosse comprar um cacto nesse tamanho e o valor não seria, né? Então, é isso aí, gente. Márcia, obrigado pelo convite. Luzia, obrigado, minha linda, também pelo convite. Então, essas são minhas plantas caras e raras. Espero que vocês tenham gostado. Vou convidar para esse projeto da Márcia Neves e da Vilma Galvão. Então, vou convidar a Maísa Saraiva do Cantinho das Flores e Orquídeas. A Ledene Oliveira e a Jo Bela Flor. Tá bom, minhas lindas? Convido vocês a mostrar qual a planta mais cara que você tem no seu jardim. As minhas são essas. Não comprei grande, comprei pequena, mas são valiosas. Se eu fosse comprar no tamanho que está aqui seria um absurdo. Então, são essas as minhas raridades e caras que eu tenho aqui no meu jardim. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tá, Márcia e Luzia? Visitem o canal das meninas. Canal esse que eu sei que vocês já são inscritos e amam. Porque tem plantas e ideias lindas. A Maísa Saraiva, a Ledene Oliveira e a Jo Bela Flor também. É isso aí, vou ficando por aqui. É um vídeo curto, só para mostrar minhas plantas mais caras que eu tenho no jardim. E as minhas são essas. Minhas beldades lindas. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês gostam. Curtam, comentem, compartilhem. Diga aí o que vocês acharam das minhas plantas caras e raras. Beijo, beijo, beijo. Tchau.